A mesma janela, velho A mesma janela, o mesmo piso Esse aqui era o quarto que minha mãe dormia Que a gente iniciou a nossa trajetória, né Nossa, o mesmo móvel, velho Mas aqui não era uma cozinha, aqui era um quarto, né E a gente adaptou pra fazer uma casinha de aluguel pra minha mãe Eu sempre fui fã de casinhas de aluguel Minha mãe tinha as dela, né Mano, a mesma porta, velho Isso aqui, viu? Ei, Leite Isso aqui, viu? Tô invadindo Mano, o mesmo rachado O mesmo rachado O mesmo parede E aqui, galera, ó, era aberto, né Só que aí a minha mãe fez uma parede pra alugar a casinha aqui Então aqui é uma casinha nossa de aluguel Que tem um quarto e um banheiro Esse banheiro aqui é clássico, hein, mano Eu acho que ainda tem o foto dele Eu vou ver se tem o foto desse banheiro aqui Nossa, aqui tá bonitinho, né Reformou, não sei se é o meu banheiro, ué Tá ligado? E eu não queria estar gravando esse vídeo pra vocês Mas Eu vou mostrar um pouquinho onde eu nasci Sempre já mostrei a segunda vez Pra chegar onde eu quero chegar Nunca pensei que eu ia gravar um vídeo falando assim Galera que me acompanha Vocês me aconselham a mudar de rua, de ambiente Morar pro prédio Queria a opinião de vocês aí, né Eu não tô vindo com esse assunto pra eu falar Pô, o cara quer me mudar Porque ele quer uma vida melhor Ostentar uma casa melhor Uma região melhor e deixar quebrada nunca Eu não queria estar gravando esse vídeo, sabe? Então aqui é a casinha Aqui tinha uma porta, né Então eu nasci com três cômodos Era o quarto da minha mãe Que foi meu Que já foi de família pra ajudar E aqui quebra Essa aqui era uma porta Que eu vou mostrar outra casinha pra vocês E aquela outra porta Da de entrada aqui, ó Então aqui, ó Minha casa era isso Mesma cozinha, mesmo móvel Mesmo relógio, sabe? Então aqui não era um Aqui não era um Um corredor, né Aqui era um corredor Só que É do banheiro Aqui era aberto Ó Aqui era aberto A gente fez essa paredinha Pra fazer Lá no fundo Que era um esquental, ó Então aqui não era chuveiro Aqui era um corredor Aqui era um corredor Não tinha essa porta aqui, ó Aqui era a parede toda Acho que eu vou ver Se eu tenho algumas fotos antigas Pra mostrar pra vocês Então eu nasci aqui, mano Sabe? Essa porta sempre teve A mesma porta que eu nasci Tá aqui Que legal Eu já gravei mostrando essa casa Mas tipo assim, galera Eu tô ganhando 150 mil inscritos por dia Sabe? Então quem me vê agora Falou Pô, esse cara é isso Esse cara é aquilo Eu queria contar um pouquinho Da minha história novamente aí Então nós temos aqui Né? Mesmo quadro de Jesus Vou tentar colocar umas fotos antigas Mano, não é o mesmo sofá não Deixa eu ver É o mesmo sofá É o mesmo sofá, mano É o mesmo sofá, mano E essa aqui era uma parede Que tinha uma escrita minha ali Que até inclusive vou tatuar essa escrita Muito foda Então, mano Não queria, sabe? Então aqui era o meu quarto Tinha uma janela Que eu ficava olhando sempre A rua E aqui foi onde tudo aconteceu, sabe? Então eu vou gravar do mesmo sofá que eu nasci Antigo Que eu quero De onde eu quero chegar, né? Tô aqui pra falar que Eu tô passando algumas dificuldades Aqui na minha rua Na minha quebrada Não com o pessoal da minha quebrada Não, longe Essa minha quebrada sempre me fortaleceu Sempre me ajudou Nunca fui roubado Nunca fui tirado Só uma vez Esse dia aí Eu tava passando de Camaro Na biqueira ali Biqueira, tá ligado? E aí o menor Menor É que sempre eu falo menor, né? O jeito de falar Cresceu comigo Passou o mal Lá passando Eu dei ré E falei Irmão Qual que é a situação, velho? Mas lá onde? O cara começou a gaguejar, tá ligado? Porque não tem o que falar, mano Eu trabalhei Corri atrás Eu fiz Nunca falei mal dele De alguém Não tô aqui pra atrasar o lado Tanto dele Quanto de trabalhador Então Ele ficou sem graça E hoje Toda vez que eu passo lá Ele me cumprimenta Então Eu não quero atrasar o lado da minha quebrada E a quebrada também nunca me atrasou do meu lado Verônio nunca atrasou do meu lado Pelo contrário Me fortaleceu demais E tudo que eu sou hoje São graças aos meus inscritos E a graça da minha quebrada Que sempre me fortaleceu Sempre me acolheu E sempre Sabe? Sempre fui forte Então a quebrada minha me deixou forte E eu não queria estar fazendo esse vídeo Pedindo opinião de vocês A opinião minha É a seguinte Minha dúvida Será que eu alugo um apartamento Pra eu morar E eu saio daqui Porque eu tô tendo muitos problemas Um dos tipos Eu acordo Meu único objetivo era treinar É treinar Que nem eu saí pra treinar Tinha Dezesseis pessoas na porta E uma que me tirou do sério Dificuldade de sair de lá E vir pra cá Não é dificuldade Eu tenho amigos aqui Que trabalham duas horas por dia Levam o trânsito De duas horas por dia Pra trabalhar E não é dificuldade pra eles Então não foi dificuldade Você vir até aqui Então o que eu tô tendo problema Galera É muita gente na minha porta Meus vizinhos já estão Vizinhos amigos meus Já estão se preocupando Vieram com a mesma afirmação Pra mim Toguro muda Muda Uma coisa que eu não vou mudar É mansão maromba Vai ficar ali Aqui eu não sei o que eu faço Não sei se eu faço Outra mansão aqui Pra conteúdo Sabe Porque eu não quero Perder essa essência Sabe A porta que eu Eu nasci A porta que eu tinha medo Sabe Quando eu era criança A gente já criança Eu tinha medo de tudo Eu tinha medo de monstro Florradrão Então sempre quando eu ouvi Um barulho aqui Era o vento Só que Eu saí aqui Ó Ó como criança é foda Né mano Eu saí aqui E ficava olhando Por essa vão Esse velho Era fechado aqui E eu ficava olhando Aqui E dá pra ver lá Eu ficava olhando Mesmo janela Mesmo tudo Sabe E aí quando eu vi Eu ligava A luz Que era a mesma Inclusive E via se alguém Saia correndo Mas não sabia Era só o vento E era isso Quando o medo Era muito forte Eu começava a tossir Pra não me acordar Quando eu era mais forte Ainda eu saia Mãe Mãe Sonhei Ela vinha Me abraçava Me cuidava E Queria ser aqui Mano Queria nunca mudar daqui Sabe Só que eu vejo Que a minha imagem Tá tomando Uma proporção grande Tô pegando Outro público Agora Que é um público Do funk Então antigamente Vinha pessoas que treinavam Hoje estão vindo Pessoas do funk E nem muitas vezes Eles me entendem Não sei se é Não sei se é O lugar que eles vêm Não sei se é A educação Não sei Só sei que Ficam batendo palma Nos vizinhos Ficam gritando Nos vizinhos E isso tá ficando chato Tô com medo De algum vizinho Ficar realmente chateado Que eles não estão errados Aí começa o que? O 90 Aí começa a vir polícia Aí começa a evoluir Aí vem prefeitura Não sei se tem Lei do psiu Horário Só que não é meio Sabe É os moleques Batendo palma na rua Cantando funk Aí ontem Vem uma pessoa Três Cinco horas da manhã Ficou ali na porta Falando que veio Só pra pegar A brisa E sabe Ela só veio aqui Pra sentir uma brisa Aí eu falo Mano Né Acho que foi Beethoven Que morreu de um fã Então a gente vai Colocando o paranoia na cabeça Os amigos ficam falando Muda, muda Né Só que eu não queria mudar Sabe Eu não queria realmente Uma porque eu amo onde eu moro Duas porque Eu nasci aqui Minha mãe construiu E eu não queria mudar daqui Literalmente eu não queria Eu não queria estar fazendo esse vídeo Não queria, sabe Eu queria ser só Um youtuber Né E Só Eu queria ter esse tipo de problema Mas eu vi que Vai piorar Né Porque nosso trabalho Tá aumentando Meus projetos Tá aumentando Né Deu certo o funk Eu vou pra cima Deu certo a música Quem sabe sertanejo Tenho algumas novidades pra você Alguns artistas Bem consagrados Tão mandando mensagem pra gente Pra contar a história Né Então um deles é o Lucas Lucco Tô no contato com ele no Whatsapp Gustavo Lima também tá com a gente Mandou mensagem Né Então Eu acho que A gente vai pra um outro patamar agora E Eu não sei Mas eu não queria perder Essa essência minha Sabe Não queria perder Pô Sabe Eu amo onde eu moro Amo onde eu nasci Minha história Eu não queria traçar outra história agora Acho que não era o momento Eu queria traçar outra história Sei lá Daqui 5 anos 10 anos Sei lá Ou nunca mudar Sabe Então aqui é uma casinha de aluguel Quando eu nasci Nunca passei fome Nunca passei Longe de passar fome Nunca passei isso Tive uma Uma infância boa Minha mãe sempre me deu Mas minha mãe era uma pessoa A base Uma pessoa que ganha mil reais por mês Aí Né E graças a Deus Ela comprou aqui Né Com o dinheiro que ela Aposentou Então não sei Não manjo Não tenho nem carteira de trabalho Acredito Eu não tenho carteira de trabalho Sempre trabalhei por conta Então Desde Desde os 15 anos Né Meu pai Ele me incentivou A trabalhar Então desde os 15 anos Eu fazia meus DVD Eu vendia iogurte na rua Se eu entrevistar algumas pessoas Aqui Eu vou entrevistar algumas pessoas Aqui na rua Pra você ver Hoje vai ser nesse vídeo aqui Sabe Pra você ver Entender como são meus vizinhos Qual a visão que eles têm por mim Qual Se eu mudo ou não Então sempre fui minha correria Então eu iniciei meu canal Já com 20 e pouco Deixa eu ver Seis anos atrás Com 24 anos 24 anos Eu já tava pagando meu Corolla Então eu já iniciei meu carro de Corolla Eu já iniciei minha vida Com meu caminhãozinho Era meu Sabe Então eram os correrias Tava pagando Tava no corre Mas eu era um cara Que ganhava dois contos Se eu trabalhasse muito Ganhava três, quatro Então sempre fiz a minha correria Sempre fiz Sabe Nada veio do céu Sempre teve a ajuda do pai e mãe Que acho que o pai e mãe de vocês ajudam Mas é uma limitação deles Meu pai Apesar dele ser um empresário Sempre fui trabalhar por conta A gente tinha uma limitação dele Que ele vinha da opinião Que não tinha que ajudar as pessoas Sabe E ele ajudava na medida Do possível Que ele via Legal Então sempre um carnaval Falo Pai, dá sem conto Ele me dava Uma vez eu pedi Trinta reais Sabe no dia Academia agora Eu não esqueço A minha penha não esquece É uma coisa simples Era trinta reais a mensalidade E era alugado Onde é a mansão Maromba hoje E quem era o dono Era o Choco E eu falei Pai Você tem como descontar Trinta Era trinta e cinco reais a mensalidade Você tem como descontar Trinta e cinco reais a mensalidade Do aluguel Pra eu treinar Ele falou Não Não consigo Aí eu falei Acho que eu chorei pra caralho Sabe Mas é Me ensinou a ser eu Então hoje Eu sou uma pessoa independente Gosto de ajudar as pessoas Mas eu ajudo do jeito Que meu pai me ajudava Eu ajudo até um determinado ponto Então sempre que o pai Me dá sem conto Pra eu passar o ano novo Natal Ele sempre me dava Um pouquinho a mais Pra ajudar Pai Essa mensalidade do carro atrasou Tem como fortalecer Depois a gente me fortalece Então é isso Então Sempre me ajudou Meu pai sempre me ajudou Esse lado do meu empreendedor E minha mãe sempre me ajudou Do lado família Lado mãe Lado humano Então Eu sou uma pessoa Eu fico triste Quando eu vejo alguns comentários Tipo Esse cara só quer crescime Só quer um verme Só quer sugar Só quer isso e aquilo Todo mundo vê o lado mal das pessoas Possivelmente eu sou Essa pessoa ruim Que vocês veem Mas eu tô o lado bom Minha mãe não ensinou A sair de casa com o lado ruim Então eu tenho O meu lado bom pra caralho Choro à toa Você vê que Começou a ver O mesmo sofá Que eu me emocionei Eu não queria perder isso aqui Não queria Essa essência minha Né Não queria Então eu deixo a opinião de vocês Será que eu alugo Um apartamento Será que eu ponho segurança aqui Pra tipo Sabe Não receber mais ninguém Mas tá aumentando Ontem era Meia noite Uma pessoa Até tava na live no Instagram Uma pessoa do Free Fire Meu filho quer ser streamer Aí eu vou conversar com o moleque Ele Mano Não tenho nenhum seguidor Quero montar um canal Me ajuda Eu não consigo ajudar pessoas assim Mano Não consigo Sabe Eu consigo ajudar a pessoa Que tem potencial já Pra produzir Pra acontecer Então deixa eu aí mano Opinião de vocês aí Vou deixar algumas fotos antigas Dessa casa E pra ver Era onde eu nasci O mesmo piso Então relembra Piso Vocês viram o banheiro Lembra desse piso aqui Lembra Aqui já é pizinho novo Mas eu vivi nesse pizinho novo aqui Que a gente A gente fez Então Acho que ainda tem fotos Da casa construindo Vou ver se eu acho Vou ver se eu acho Eu sempre tirei fotos de tudo Sempre gravei tudo Então deixa eu penhar A mesma pia Pia mesmo Vamos junto Você é minha vizinha com o tempo Natália Eu sou sua vizinha Eu lembro que eu tinha Dez anos de idade Você tinha sete E aí a gente brincava Lembra na rua Seus filhos Nossa Cadê a glutamina Acabou? Acabou Eu vou te dar outra E uma pasta de amendoim Ah isso A pasta de amendoim Amor Amor A gente cresceu junto Aqui é a irmandade E você tá vendo a movimentação Na rua aí? Ah vejo De vez em quando Que eu fico mais em casa Do que saio É difícil eu sair Acho que eu tô querendo mudar de casa O que você acha? Não fica aí Você nasceu aí né Você ama aqui Eu amo aqui ó Eu não falei nada pra ela Então você não a conseguiu mudar Não eu acho que você fica aí né Você já comprou iogurte meu né Natália? Demais Nossa Você também já vendeu o DVD Lembra? Você vendeu o DVD Cara Você chegou a comprar o DVD? Eu não Não o DVD não Só o Danone mesmo Só o Danone mesmo E iogurte Então mas fica aí Você nasceu aqui Sua raiz tá aqui né Ah era o que eu Caramba Então tem esses lados né galera Tem o lado nosso aqui Que é o da vizinhança É E tem o lado atual aí de vocês Então eu vou pegar uma O que você quer Natália? Uma pás de amendoim? Uma pás de amendoim E uma pás de amendoim Pera aí Vamos lá pegar É nóis Olha Então eu vou pegar uma pás de amendoim Vai gostar hein Vai gostar não é? Vou pegar uma pás de amendoim Então eu vou dar para a Natália galera Creme de avelã Um cheddar Uma pás de amendoim E uma parada para o cabelo aqui Cabelo não Para a pele Deixa eu dar para ela né Natália Pega aqui Natália Natália Pega aqui Olha o tanto hein Nossa Deus é fiel Ó Pegamos o tempero É para que esse tempero? Ah para comer com comida Pega aqui um leite condensado fit Ai meu Deus Socorro Vou engordar desse jeito Deixa eu ver Esse é leite condensado Meu irmão É leite condensado fit Que delícia Adoro Creme de avelã Para seu pai Para você dividir É pás de amendoim Será que passa? Vamos ver Vai passar Vamos ver se passa Ajuda aí Acho que passa não Tem que pegar Então passa com o Guilherme Chega aí Leva para a sua prima Você é a prima dela De sangue? De sangue Por família aqui Ô Tiago Por que você acha Que nós é cirileca Assim Você está vendo Os vídeos dele no canal Segura aí Estou vendo Estou rindo Igual uma bunda Você sabe para que serve Ah não Isso aqui é o omega 3 O que é isso É o omega 3 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 Ó Anti-inflamatório Mantém a elasticidade Flexibilidade Do tecido conectivo Olha Liga a mente Olha isso aí A minha mãe Firou da perna Deus puro É isso aí Eu pensei que era o ácido Eu falei A dúvida Galera Eu mudo ou não De casa Você viu a dificuldade Que horas que era O cara aí na porta 4 e meia Caralho O cara veio de longe Rapaz E aí Ah véi É difícil Sucesso Traz essas coisas Infelizmente Mas eu ainda não cheguei Meu sucesso Isso que eu bebo Esse é o ponto Você ainda não está no auge Imagina quando você estiver no auge A gente vai ter que cercar essa rua Essa rua Vai ter que comprar todas as casas Já vamos derrubar Sabe quando derrubar a casa do Guilherme? Mentira Vamos construir outra coisa Do meu lado aqui Ah se você não tem falta de barulha Eu vou chamar a polícia Não tem caso grato Eu estou doando É isso aí Depois você fala Se você gostou ou não Nathalie Beleza Pode deixar Obrigada Ah cuidado Que o Guilherme vai pegar pra ele Olha lá A pasta de amido Zero açúcar Zero sódio Zero gordura trans É bom mesmo hein Sabor natural Nunca experimentei Mas deve ser boa né Ser boa 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 pra caralho Rapaz A minha é do careca Nem mexa Não Careca fica nervoso Careca é o pai dela Então o que você acha Não sim Muda agora não Ainda não Logo menos Colante Muda sim não Muda não Muda não Vou falar pra você Muda não Ainda mais que a ambição Dos projetos aqui É muito grande Então não muda não Tamo junto Mas Tamo junto Você vai estar nos projetos comigo? A gente tá junto viu véi Independente se você mudar Vai ficar mais computado né Mas Tamo junto Tamo junto com certeza Você tá bem? Você me viu crescer aí Jair? Hã? Você me viu crescer? Viu se crescer Eu tô achando que eu vou ter que mudar de casa hein Jair O que? Ah bagunça aí Não tô com medo Você viu esses dias que horas O menino tava aqui na porta? 5 horas da manhã? 5 horas da manhã O que você acha Jair? O Itoguro muda de casa? Ou fica? Eu nasci aqui Eu acho que fica viu Mas e o problema? Como é que eu resolvo isso? O problema pode ser resolvido fácil A pessoa vem Dá atenção A pessoa Fala Eu não posso entender agora Eu já falo isso A galera não entende? É Mas assim mesmo Você cresceu O que mudou você crescer? É Você cresceu Jogou no futebol Cintou bem a mesma coisa Cantou assim Ele começou a crescer Mas todos mudam de quebrada Então você me aconselha a ficar É Você ficar Você nasceu aqui Então o Jair tá falando Tá falado Vamos ver Vamos ver né Jair Sua palavra tem poder hein Jair Amém Jair? Deus é no controle Deus é no controle né Vamos ver Você atende todo mundo Falar não posso entender agora Vamos ver Então vamos ver Tentar me controlar também A paciência né Paciência E a pessoa atende você Atende a pessoa Você não fica esperando muito né É já entra Já atende Já atende Vê o que a pessoa quer Olha vamos ver Vamos dar atenção nisso também Vamos ver Isso aí porque Você já fica mais Vamos ver Já libera né Libera a pessoa Entendeu? Vamos ver no que dá Às vezes uma foto Precisa tirar com você Tá vendo? Então já vamos liberar já Galera então né Jair Então vamos ver No que dá então